Fala galera, novo desafio do like pra vocês aqui, galera, você consegue deixar o like antes que o Goku do filme Brawl e vire Super Saiyajin Blue? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abicinto, galera, apesar de vocês aqui, lançou um novo jogo, esse aqui é o Dragon Ball Ultimate Fighter 2 na Play Store, porque eu acho que o antigo, ele acabou saindo, não tem o modo saga por enquanto, né, acho que só pode, assim, simplesmente, match, survival, praticar, e ali embaixo nos créditos, né, aqui você pode escolher o seu personagem, nossa, tô doente ainda, galera, então não tô conseguindo falar muito certinho, né, mas pelo menos as tonturas já passaram, por isso que ontem eu só trouxe dois vídeos e um pouco tarde demais, né, vamos lá, aqui escolhe a roupinha, eu gosto desse aqui do Shenogoku, né, tem a do, agora esse aqui é do Shenogoku, esse aqui é do Gojetinha, aí tem as outras roupinhas, essa branca também é legal, eu prefiro sempre deixar essa aqui com o cabelão, aqui, Super Saiyan 3, vamos jogar o Survival, vamos lá, vamos ver se resolveu o bugzinho, e caramba, eu só pulei, nossa, eu pulei, eu não voei, mano, que doideira, calma aí, que brincadeira, ah, eu peguei a transformação, pô, toma na cara, o cara tá carregando o que dele, ó, tô em cima dele travando aqui, ele não vai pra trás, será porque eu tô voando? Caramba, ele virou o Saiyajin também, isso aqui não acontecia não, mano, melhorou pra caramba, galera, se for ver, o personagem não virava, não pegava a forma o Saiyajin, na verdade ele não se transformava em nenhum, tá ligado? Nossa, também é um atraso, só um ataquezinho dele, aí virou um Super Saiyajin 2, só não apareceu que é 2 porque eu tô com o cabelão, né, mas é um Super Saiyajin 2, e aí, brincadeira? Só que dá pra saber quando o cara vai cair na sua frente, se eu conseguir levantar ele, tá ligado? Olha, eu nem soltei poder ainda, né, foi só empurrando o cara pra lá e fazendo. Contra o Zyko. Eu não sei se dá pra pegar, deixa eu ver se ele tá no poder máximo aqui. Deixa eu cair na minha cabeça aqui, calma aí. Super Saiyajin 2. God, nossa, dá pra pegar God, mano. Vamos deixar ele aí em cima enquanto eu tô carregando tudo. Blue. Ver se tem mais alguma. Ultra Instinto, caramba, ele consegue pegar Ultra Instinto. O máximo aqui é Ultra Instinto, esse aqui não tinha não, mano, que doideira. Esse aqui eu acho que tá mais voltado pra aquele outro jogo que eu já trouxe pra vocês um tempão atrás, que é a saída da Play Store. Ele não é tão voltado àquele lá de saga, tá ligado? É mais lutas. Mas, cara, tem Ultra Instinto, mano. Olha como que fica, galera, o Super Saiyajin 3 com Ultra Instinto. Deixa eu carregar a mão um pouco aqui. Oh, tô morgando aqui. Carregando o poder, eu nem vi, mano. Oh, eu tava tomando dano com o cara na minha cabeça? Sério isso? Toma. Eu pensei que eu não tava tomando dano, não. Nossa, agora tomeu na cabeça. E você pode ver também, ó, que não tem aquele mesmo sistema de Ki em cima, né? É um jogo novo, mano. Novo, antigo, né? Novo, velho. Vamos testar outro aqui. Esse aqui eu gostava pra caramba, esse Madinha aqui, por causa do tamanho do braço dela, né? Vamos ver qual que é a forma máxima que ela consegue pegar aqui. Ela virou um rosê. Não entendi. Não é outro instinto dela, né? Sei lá, porque ela é rosa já, direto. O cara tá brincando com a minha cara já, né? Ah, é, galera. É diferente, mano. No outro ela tinha um bração giganteiro. Aqui também ela tem. Só que é um pouco... Muito diferente. Cara, eu mal dou uma porrada no bicho. O bicho já volta pra mim, já. Hum... Vai tirar dano pra caramba. Ah, não. Não tenho mais... Não tenho mais formas aqui. Caramba, o bicho tá me prendendo aqui, monstro. Ah, não. Merguei. Mano, fiquei olhando pra cara do cara. Ah, mentira. Mano, eu tinha apertado pra tentar acertar ele, mas o cara acertou mais rápido. O cara foi bem mais ligeiro. Mas eu gostei, mano. Ela tem a mãozinha, só que não sai do da hora essa mãozinha dela, tá ligado? Um com o Zyko. O Zyko não é um personagem que eu curto. Ele não tem forma. Ô, como assim? Eu joguei o poder e o poder passou. Ih, o cara tá na minha cabeça. Calma aí. Deixa eu aguentar um pouco, então. O cara meio que misturou os dois jogos, mano. Cara, esse aqui tira muito pouco. Tem que trocar o ataque lá. Ô, louco. Meu personagem deu duas bicudas de lado. Nossa, consegui cancelar ainda. Aqui o personagem é 100% pra cima de mim, galera. Ó. E aí, brincadeira? Ó, tá vendo? Mesmo eu entrando em cima da cabeça dele, ele tá rujando pra cima de mim, ó. Ele não existe, não. E eu não tenho uma sequência rapidona. Ô, ele me deu dois socão que tirou vida pra caramba. Tá. Não vai ser o suficiente pra finalizar, mas vai tirar bastante vida. Nossa. Rapaz, mas eu tomei uma sequência monstra ali agora. Essa aqui é como se fosse a Kefra, né? Que tem as mãozinhas, os poderzinhos, pá. Vou pegar esse aqui. Vamos ver. Ó, esse aqui tem transformação. Transformar primeiro. Virou tipo um metal. Reflexindo minha cabeça aí, que o quanto eu tento... Ah, não tem mais formas. Eu tenho três barras de vida, de poder aqui. Ó o poderzão que dá hora. Segura, meu pacheiro. Ah, mas aí tá de sacanagem. O cara conseguiu me travar no cantinho, mano. Nossa, errei meu... Cara, ele joga um tubarão, tá ligado? Caramba. Hum, não. Ele desceu. Aí, fica na minha cabeça aí, tipo, cegadinho. Quando eu vou aumentar o meu ataque aqui. Cara, gostei muito. Esse aqui ele tem o cabelinho do verdito, né? Contra o Zyko. Aqui. Eu pensei que eu tava com poder. Eu já tava até carregando aqui, já pra conseguir acertar o cara. Calma aí. Esse aqui tira bastante, mano. Cada personagem aqui tem o seu poder diferente, né? Esse aqui ele solta tipo um dragão no cara. Um dragão, na verdade. Deve ser um... Um tubarão, na verdade. Deixa eu pegar o resto aqui. Aí. Foi até bonito, porque o cara tá rushando pra cima de mim. Vamos lá. O poder... O poder é diferente quando eu tô transformado e quando eu não tô transformado. Ah, mas eu tô com pouca vida. Não vai dar tempo de... Tentar dar uma sequência no cara. É. Ele deu um combo monstro em mim ainda. Vamos mostrar o outro pra vocês aqui. Deixa eu ver. Esse do cabelo laranja aqui. Vamos ver como que é. Ou essa, né? É essa. Ó, não tem transformação. O cara me deu uma sequência de porrada do infinito e além ali. Porque eu nem vi o cara me acertando. Aqui. Rasteirinha de leves. Ô, louco. Eu tava do lado direito. Ela mudou de posição pra me acertar. Que pilantra, mano. Calma aí. Toma. Caramba, mano. Sai. Consegui finalizar ainda. Mesmo o cara rushando pra cima de mim, consegui finalizar. Vamos lá. Joga de longe já. Porque eu sabia que o cara ia sair rushando que nem doido pra cima de mim. Mas não vai dar tema. Esse aqui parece ser bom, mano. Vou jogar com ele depois pra ver. O tamanho do braço dele é como se fosse um brawler aqui do jogo, mano. Pelo menos de alcance. Eu acho que ele tem o maior alcance do jogo. Troca de favores. Mas se eu tomar uma porrada, eu vou falecer. Ó, vou acabar ganhando ainda, quer ver? Vou carregar aqui, ó. E fazer assim. Mas olha meu HP. Como você se recupera disso, mano. É, não aumentou tanto meu HP assim pra eu conseguir ficar vivo. Eu tomei um soco do dragão lindo na cara ainda. Deixa o cara finalizar, pô. Você é doido? Não tem muito o que fazer, não. Vou pegar esse mapa de gelo aqui. Cadê o... É o cara... É esse aqui, né? É. Esse aqui também não tem forma, ó. Cara, o meu soco pega longe, hein. Cara, ele tá ensinando a minha cabeça, mano. Isso aí fica parado aí. Enquanto eu carrego todo o meu okey aqui, ó. Relaxa. Cara, ele conseguiu sentar porrada em mim ainda. E jogar um poder quando eu tô em cima da cabeça dele. Eu em cima da cabeça dele, eu não consigo carregar meu key. Só que vai quando eu tô embaixo, assim, ó. Ou quando ele tá bugadão, assim, ó. Ele abaixou pra tomar um porradão. Cara, eu perdi muito o HP só pro Zyko. Nossa, eu tentei pular pra esquivar, mas quase que eu consigo ainda, mano. Eu faço isso pro cara ficar bugado em cima da minha cabeça. Eu consegui desviado e tudo, mano. E o poder mesmo... Até o poder que ele solta é o do Brawly, mano. Esse aqui, ó. Não é, não. Hum, jogou Kameha em mim, mano. Não era pra acertar isso, não, pô. É brincadeira? Ah, rapaz. Aí sim. Caramba, ruim que eu tô com muito pouco HP. Contra o Goku, ó. Com o rabinho de raposa ainda. Nossa, o cara já começa jogando Kameha ainda. Não é pra fazer isso, não, pô. Aquela sequência ali é boa, mano. Deixa eu aumentar meu pô aqui. Ele me acertou? Como? Cara, eu pensei que eu consegui dar três porradão ali. Só consegui dar um só ele lá ainda. Galera, esse jogo tem muito personagem, mano. Deixa eu ver outro aqui. Esse aqui eu testei? Esse aqui não. Tem uns aqui que parece que é Sayadim, mas não é Sayadim. Mas eu pensei que ele ia só dar um empurrão no cara e ele acabou jogando Kameha ainda. E aí, brincadeira? Fica aqui em cima da cabeça. Ah, tá vendo? Em cima da cabeça eu não consigo fazer o sistema de carregar o Ki, mano. Embaixo eu consigo de boa. Vou jogar o outro ataque dele. Esse aqui. Ah, os dois dele é Kameha. Não vai ser suficiente pra finalizar, não, mano. Os outros que tem ataque mais rápido é melhor porque dá muito dano. Esse aqui dá muito pouco, mano. Ó, não vai dar. E ela tá jogando poderzinha em mim ainda. É. Complicou as ideias aqui. Esperar voltar aqui. Mas, galera, isso eu queria mostrar pra vocês. Esse é o novo jogo da Play Store Dragon Ball. O link vai estar na descrição. Curtiu, deixa aquele like. Ajuda aquele minho. Esse é o canal. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.